Olá a todos da Universidade Federal da Bahia e do Congresso UFBA 2023. Venho por meio deste vídeo expor um relato de experiência vivenciado pelo decente Kaique Cordeiro Lisboa, Maíra de Souza Leal Macedo e Vinícius Mota Leal na disciplina de gestão e empreendedorismo ministrada pela docente Angela Machado Rocha pelo título A Importância do Componente de Gestão e Empreendedorismo para o Bacharelado em Disciplina e Saúde, uma experiência acadêmica. A introdução foi baseada no modelo de ciclos. O curso de bacharelado interdisciplinar em saúde corresponde ao primeiro ciclo e abrange grandes áreas do conhecimento relacionadas ao setor saúde. Ademais, o componente de gestão e empreendedorismo tem como objetivo conduzir os discentes às oportunidades de empreender em novos negócios em determinadas áreas de atuação, com base técnica no contexto atual brasileiro, por meio do marco legal das startups e marco legal da ciência, tecnologia e inovação, capacitando o aluno a desenvolver modelagem de negócio e gestão de inovação no mercado competitivo. O objetivo é apresentar um relato de experiência dos discentes do curso de bacharelado interdisciplinar em saúde na Universidade Federal da Bahia e refletir acerca da importância da necessidade ao estímulo do empreendedorismo e desenvolvimento de competências gerenciais. A metodologia trata-se de um relato de experiência sobre a inserção dos estudantes do BI Saúde através do desenvolvimento de atividades e projetos de gestão e empreendedorismo, como design, think e pitch, voltados para o desenvolvimento pessoal e profissional, capacitando-os para o mercado profissional do empreendimento em toda a sua extensão. Os resultados, a vivência prática e teórica possibilitou os discentes a ampliar esses horizontes acerca da gestão e empreendedorismo e a sua importância e contribuição de forma positiva para a trajetória inicial de formação dos estudantes do bacharelado interdisciplinar em saúde. Evidencia-se as questões sobre a importância da interdisciplinaridade e dos aspectos relacionados à gestão de carreira profissional e sua relevância com a criação do final de startups e networking. Conclusão, a partir da experiência na disciplina, revelou ter grande impacto no processo formativo dos estudantes do BI Saúde, a partir da aproximação com o campo de práticas e a introdução de ferramentas que impulsionaram o desenvolvimento de fundamentos necessários para a gestão de negócios, como também para a carreira dos futuros profissionais, com base no empreendedorismo. Agradecemos à Universidade Federal da Bahia, ao Instituto de Saúde e Ciências e, em especial, à professora Ângela Machado Rocha por nos proporcionar uma rica experiência cheia de aprendizados e bons frutos para o nosso desenvolvimento profissional por intermédio do bacharelado interdisciplinar em saúde que nos permite vivenciar essa interdisciplinariedade, possibilitando, assim, a nossa inserção, inclusive, no mercado empreendedor. Como ocorreu na disciplina da professora Ângela. Por fim, estas são as nossas referências que tivemos como base para o relato de experiência. Obrigada.